É! Parou com o peixe! Iai! Sarco, pega pra mim a brincar! Iiii! Iai! Iai! Cacat vai! Cacat vai! Cacat vai! Cacat! Cacat! Small... Small? Small here! Ok, Elia, você quer mais? Você quer mais? Olha, olha, olha Dune, 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 dune Ele tem uma pelavra e pão não morrer Aelia Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Tchau, tchau.